E aí pessoal, tô tranquilo? Como vocês estão? Hoje estamos aqui em São Paulo na Estação da Luz Vamos até a Estação Estudantes Olha que bacana Galera, é muito o trem aqui, velho Pra quem custa a Metropolitana aqui É top pra caramba, olha E esse trem aqui do lado, acho que é o da linha 10, se eu não me engano E o daqui é da linha... Moral Fiquei graça estudantes, eu tô aprendendo ainda sobre isso Aí a gente vai até a Estação Estudantes Vamos conhecer um pouquinho aqui da Mara do CPTM Estação da Luz aí, pra quem não conhecia Essa belíssima estação Uma das mais bonitas do país Uma das maiores, também, se não for a maior, né? Isso tá bem sensacional, galera Então assiste aí a sua sinal, se inscreva no canal, se não for inscrito Já fiz e já na Supervia, no Rio de Janeiro Agora aqui na CPTM, olha que bacana Nossa, dois tempos partindo ao mesmo tempo, olha Vem aqui, tá contra a luz, sabe como vai ficar meio escuro Mas olha que bacana Então bora lá, galera Aí pessoal, partimos aqui da Estação da Luz Nesse momento estamos chegando aqui na Estação do Brás Aqui no centro de São Paulo, que bacana Uma estação bem grande Ali pra frente a gente sai da linha 10, né? E esse lado de cá você tem a linha 11 e 12 Aqui da CPTM Bem legal, galera Acabamos de sair aqui da Estação do Brás Tem uma parte de manobra Não sei se aqui é manobra, se aqui é oficina Não sei o que é aqui Se alguém souber, por favor, coloque nos comentários A gente vê que tem muito trem parado aqui, né? Aí, sinceramente, eu não sei o que é Se aqui é parte, se aqui é oficina O que é que alguém puder colocar, né? Olha que bacana Ali em cima, ali, olha Ali é o metrô Da linha 3 Vermelha Você vê que vai descendo Logo ali na frente tem a estação dele, né? Aí eles seguem em paralelo com essa linha Com essa linha 11 aqui, né? Até lá na Estação Itaquera A gente repara que tem muito vida turbulante aqui nos trens, né? Mas é normal, sempre teve, né? Diminuiu bastante, inclusive, né? Mas é um perfume triste Inclusive, na Super Vida do Rio de Janeiro No vídeo que eu fiz lá Acho que tinha bem mais até Ali atrás, pessoal A estação do metrô Da linha 3, como eu falei, né? Ela vai em paralelo aqui com a linha da CPTM Por um bom tempo Aqui, galera A gente consegue ver aqui Um pouquinho da paisagem, né? Cidade de São Paulo Os prédios Arranhar-céus, né? É bem legal A linha dentro do metrô, como eu falei E agora a gente vai chegar aqui na estação Tatu a pé A gente vai fazer uma baldeação Porque a gente tá aqui na linha 11, né? Aí a gente vai baldear pra linha 12 Pra gente seguir Pra conhecer outras partes A linha 12 Que passa aqui na MLS A gente vai trocar de trem aqui, galera Mas lá na frente a gente vai voltar pra essa linha A linha 12 acaba antes do final da linha 11 Elas se desencontram Mas elas se encontram novamente Aí, pessoal Estamos aqui na estação Estamos aguardando aqui O nosso trem Esse trem que tá chegando É o trem da mesma linha que eu tava Na linha 11 Tem lá pra estudantes Pra onde a gente tá indo Porém a gente vai aqui na linha 12 agora Conhecendo um pouco, né? Andando um pouco nela E que elas se desencontram aqui Mas lá na frente elas se encontram de novo, né? A gente vai ver lá a estação Que elas se encontram, né? Vai ser bem bacana Agora chegou esse trem da linha 11 E já já nosso trem chega também Aí, pessoal Nosso trem já tá vindo Está chegando aqui Se não me engano É um trem CAF Da série 2000 Se alguém aí Nem de trem Eu tô cortando Coloca aí, por favor Se eu acertei Se eu errei Me corrijam, né? E vamos andar nesse trem Que essa é a primeira vez Que eu vou andar nele, né? Bora conhecer Aí, galera Que bacana ali Parece ser a U6B Da CPTM Ali, galera Como eu falei A linha 11 segue pra lá, né? E a linha 12 segue pra cá Mas é que eu vou tentar A série 2000, né? Bora lá Bocana aqui, né? Na verdade Os prédios, né? Muito interessante O carro está no último Prazer até o primeiro Lá na frente Muito legal isso Chegamos aqui Nestação em Gerugular Ali vemos alguns trens Da linha 13 Jade, né? Que vai pro aeroporto A linha 13 Jade, pessoal Aqui, se não me engano É a última linha da CPTM, né? A linha mais recente delas, né? Ela é toda em elevado Que vai pro aeroporto Tem pouquíssimas estações E ela tem uns três mais novos, né? E na frente Ela separa ali Só do elevado Vou mostrar ali pra vocês Que bacana Lembrando aí, pessoal Quem estiver curtindo o vídeo Confere aí Se já deixou seu like Se já está inscrito no canal Né? Bora continuar Aí, pessoal Aí do lado Então a linha 13 Jade Que começa o elevado, né? Ela começa a separar aqui Ela vai lá no alto, galera E você sai lá no aeroporto, né? Aeroporto de Guarulhos Uma linha completamente nova, né, galera? Só não sei direito Os horários pra andar nela Parece que agora O trem da linha 13 São expressos, né? E tem horários certos pra rodar Aqui do lado direito Vimos aqui duas locomotivas de MRS Aqui parece que não sei Se algum carregamento Se algum terminal, né? Agora, pessoal Estamos chegando aqui Uma das estações mais famosas Aqui da CPTM Pra quem gosta de trem, né? Principalmente trem da MRS A gente está aqui na estação Manoel Feio Onde tem todo um pátio Aqui do lado da estação, né? Com vários vagões aí Parados da MRS Com PES PQT PQS GHS, né? Com as mais variadas cargas Principalmente produtos siderúrgicos, né? Como as bobinas, né? Um pátio bem bacana E do outro lado aqui A gente vê alguns trens aqui Metropolitano parados, né? Trem desativados Alguns trens antigos, né? Bacana Vagões De serviço CPTM, né? Um pátio bem bacana aqui, galera Olha que legal Outro tipo de vagões também, galera Vagões FRS Tem muito vagões FRS Rodando lá pro lado de BH Às vezes não sei se é o mesmo trem, né? Se alguém souber aí Por favor, coloque nos comentários Estamos aqui já partindo da estação, né? A gente vê aqui Com os vagões continuam Várias cargas, né? Muita bobina Bobina lonada, né? A gente vê aí O vagão PBS Que é um vagão próprio Pra bobina, né? E além de vários vagões, galera Temos essas locomotivas, né? Temos aí Muita C36 U23CA C26 C37MP, né? Uma Dash 9 ali, né? A U20C, né? É bem bacana esse pátio, galera A gente vê que tem Uma boa variedade De vagões e locomotivos Aqui, né, galera? Mais locomotivos ali, né? O 20 Toma nobreira Outra C44M ali Muito bacana Aqui, pessoal É a estação final da linha 12 Estação Calmon Viana Mas ainda não é A gente vai chegar A gente vai até a estação Estudante Então bora fazer a volta de ação De volta pra linha 11, né? Que foi na linha 11 Que a gente começou a viagem Esse vídeo Então bora lá Uma visão geral da estação, galera Desembarcamos ali Passamos ali por cima Vemos pra essa outra plataforma, galera E aqui do outro lado Vamos aguardar aqui o trem Novamente da linha 11 Que é onde começou a nossa viagem, né? E vamos terminar Agora é só guardar o trem Novamente, galera Pra gente ir até a estação Estudante Na cidade de Mogi das Cruzes O trenzão chegou, pessoal Agora é só embarcar E finalizar a nossa viagem Galera, olha que top Parece que tem uma função elevada Aqui da linha do lado E atravessa aqui Por cima do trem da CPTM, galera Tá vendo? Passa aqui E sai daquele lado de lá Se eu não me engano Essa linha do trem da MRS, galera Se alguém puder confirmar pra gente, né? Muito top isso Aí, pessoal No interior Olha a diferença da paisagem Com a paisagem que tinha no índice do vídeo Bem diferente, né? Já que não é reto A gente vê que o trem Tá completamente reto Consegue ver todo Tanto de um lado Quanto do outro O trem todo E bora lá Que tamo quase chegando, pessoal Olha que bacana, pessoal Na penúltima estação Não é com qual trem de cruz? É com o trem de celulose da MRS Esse trem que tá sendo tracionado Por uma dupla de C-36, né? Olha que vagão cumprido esse, galera É um vagão FLT Fechado Lona de Mangatista Se eu não me engano Corrige aí se eu estiver errado Esse trem, pessoal Ele passou ali na cidade de Guararema Onde, nesse exato momento Tá tendo o primeiro encontro De ferro e modelismo da cidade Lá também tem o trem turístico, né? Da ABPR Inclusive, galera Quando esse vídeo estiver no canal Esses dois outros vídeos Mostrando esse primeiro encontro De ferro e modelismo E esse vídeo do passeio Do trem da ABPR Já vai ter saído Então assistam lá também Que tá bem interessante Tenho certeza Aí a cauda do trem O trem da CPTM parou Esse tempo todo Justamente pra aguardar A liberação da via Por causa desse trem, né? Agora, bora Terminar aqui a viagem Olha que interessante Equipamento diferente, galera Não sei se é Equipamento da via permanente É que tipo que esse negócio aqui Nossa, quem souber Por favor, coloque nos comentários Aí, pessoal A gente vê aqui Que mesmo no trem metropolitano Aqui, galera No sistema aqui Passa em passagem de nível, né? A gente aí que é de Belo Horizonte Costumado na CBTU Não é acostumado a ver isso Que é todo, né? Tem uma via exclusiva Não tem cruzamentos Aí, pessoal Chegando aqui na Estação Estudantes Vamos dar uma passagem Nela rapidão Pra ver como é que ela é, né? A gente vê que uma estação Meio antiga, né? A estrutura e tudo Modelo meio antigo, né? Mas não deixa de ser uma estação Bem charmosa e clássica, né? Se podemos dizer assim O trem que acabou de chegar, né? Tem duas plataformas De dois lados, né? As duas portas abrem Não sei se eu vou pra direita Pra esquerda Pra direita Pra esquerda Eu vou pra direita mesmo, né? Vamos aqui E dar uma E dar uma na frente Pra gente ver como é que é Estamos aqui na ponta Da plataforma A gente vê que tem uma escadinha Aqui, pessoal Que legal A gente desce aqui Atravessa na linha do trem Essa linha aqui Acaba aqui, né? A linha que hoje A gente tava vindo Acaba lá o grande na frente Ele tá o trem da CPPM Vamos continuar aqui Que a gente atravessa Outra linha Essa linha passa Do MRS Que do lado direito Vai pra lá Pra Guaralhema, né? Do lado esquerdo aqui É o sentido de São Paulo Aí vamos subir a escadinha aqui, né? Bora subir aqui E finalizar o nosso vídeo, pessoal Pessoal, muito obrigado A quem fica até o final Se inscreva no canal Se não for inscrito Eu tenho muito vídeo bacana Pra sair Vou deixar aqui, pessoal Mais quatro vídeos Bem legais Pra vocês assistirem também Comente aí Se você conhece A vinheta do SPTM Se eu adorou na linha 11, 12, né? Seu joinha Coraçãozinho E pessoal Responda todo mundo Um grande abraço E tamo junto